Hoje eu recebi uma mensagem de um inscrito meu no meu Instagram dizendo que ele tinha encontrado um aplicativo onde pagava na hora. Esse aplicativo você só precisa instalar ele no seu celular, criar uma conta dentro do app, se cadastrar e começar a lucrar. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode ganhar dinheiro utilizando esse aplicativo. É um aplicativo que paga na hora e você consegue fazer o saque via Pix. Então fica comigo até o final do vídeo para você conseguir executar todo o passo a passo. Seja muito bem-vindo ao canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil. E como a minha intenção aqui nesse canal é ajudar o máximo de pessoas possíveis, eu preparei um bônus gratuito para você que quer ganhar dinheiro e viver pela internet. Para você ter uma ideia, esse daqui foi o faturamento que eu tive nesse último mês trabalhando somente pela internet. Eu quero te mostrar que sim, é totalmente possível viver pela internet. Fazendo seus próprios horários, trabalhando quando e onde quiser, sem ter que se preocupar em pegar um trânsito horrível e ir para um trabalho que você odeia, ou sem ter que aturar aquele chefe horrível. Eu deixei aí na descrição do vídeo um e-book gratuito do meu amigo Alex, onde ele ensina o passo a passo para ganhar dinheiro na internet. Ele também mostra como faz um faturamento de mais de 100 mil reais pela internet. Isso mesmo, graças a esse e-book e graças ao Alex, eu tenho esses resultados e vivo exclusivamente pela internet. Então eu quero aqui compartilhar com você, é gratuito, você não paga nada para baixar o e-book. Aproveita porque de verdade eu não sei até quando que esse e-book vai ficar de graça, pessoal. Então você tem que aproveitar, a oportunidade só bate uma vez na porta. Então aproveita, pega essa oportunidade e vem começar a ganhar dinheiro. Primeiro link na descrição do vídeo, baixa aí o e-book gratuitamente. Já estou aqui dentro do aplicativo, pessoal, e eu vou te ensinar como é que funciona, tá? Muito importante, fica comigo até o final do vídeo para você não se perder, beleza? Fazer tudo certinho aqui no app, desde o cadastro até na hora que você for efetuar o saque, beleza? Vou te explicar todo o passo a passo para você entender como que dá para ganhar dinheiro utilizando esse aplicativo. Então vamos lá, você vai entrar no aplicativo, o link vai estar fixado aí nos comentários para você entrar no app, beleza? E aí você vai cair nessa página. Cair nessa página, a primeira coisa que você tem que fazer é se registrar. Então você clica aqui em cima em registro, ó, e vai colocar aqui móvel, o seu número de celular e aqui a sua senha, beleza? Então você vai colocar o seu número de celular, a sua senha e depois vai clicar aqui em continuar. Sem erro nenhum, tá, pessoal? Não é complicadinho, é bem simples de fazer esse passo a passo. Então você vai preencher tudo bonitinho e vai clicar em continuar. Depois disso, eles vão enviar um código de verificação para o seu celular, beleza, pessoal? E aí você espera ali alguns segundos, no máximo um minuto, coloca o código, clica em enviar o código, confirmar e aí você já está registrado dentro do aplicativo. E aí pronto, pessoal. Você já vai conseguir entrar aqui dentro do aplicativo, beleza? Vai aparecer algumas coisinhas aqui para você e pronto. O que isso tem a ver, né? O que esse aplicativo faz? Como que você vai ganhar dinheiro? Tá vendo aqui, pessoal, que tem vários produtos e várias coisas? Aí que tá. Olha só, aqui embaixo você tem algumas coisas, ó. Por exemplo, aqui em conta, então você clica aqui em conta e você tem o saldo atual. Eu já tenho 20 reais nessa conta aqui, beleza? Sim, eu já faturei 20 reais usando esse aplicativo. Então para você ver ali que ele paga bonitinho, né? Então aqui, em equipe tem algumas outras coisas, código de referência. Tá vendo esse código de referência? Você pode copiar esse código e enviar para algum amigo. Toda vez que algum amigo seu se cadastrar e colocar ali o código de referência, você ganha dinheiro. Exatamente, pessoal. Onde que eu coloco o código? Na hora de se registrar lá embaixo, você coloca o código, tá bom? Aqui embaixo tem o seu link de referência, então você copia. Toda vez que alguém baixar e entrar aqui, né, com esse link, você vai estar ganhando dinheiro e por aí vai. Aqui tem o VIP, tá? Já vou te explicar o que é esse VIP para você entender. E aqui tem as ordens, né? O tanto de atividades que você fez nesse aplicativo. Aqui em Home, na página inicial, aparece aqui o que você tem que fazer. Então quando você entrar no aplicativo, a primeira vez que você tiver se registrado e tudo bonitinho no aplicativo, você vai ser level 1. Certo? Level 1. Então, você só vai conseguir realizar tarefas level 1. Quanto maior for o seu level, mais dinheiro você ganha. Então tá vendo aqui, ó, membro level 1 a partir de 20 reais. Então se você realizar essa tarefa, você ganha 20 reais se você for o level 1. Se você for o level 2, você ganha 50. Tem aqui o máximo que é o level 6, que você ganha até 5 mil reais por tarefa. É absurdo, pessoal. Como que eu faço para upar de level, né? Como é que faz para subir de level, jovem? Calma aí que eu já vou te explicar. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Aqui no canal eu saí 3 vídeos por dia te ensinando e te mostrando vários aplicativos e várias estratégias para você começar a ganhar dinheiro. Então vamos lá. Vamos clicar aqui nesse primeiro level 1. E aí você clica aqui em PEG AGORA, ó. E ele vai começar a carregar automático. Você não precisa fazer nada. Ele só vai estar carregando e aí você vai ganhar dinheiro realizando essa tarefa aqui, ó. Então ele vai carregar, ó. Carregou o primeiro, completou. Você vai esperar ele carregar o segundo, vai completar. E aí você já vai ganhar dinheiro. Já vou te mostrar como é que vai funcionar. Ele já vai cair ali na sua conta uma quantinha de dinheiro, ó. Carregou. Aí você pode fechar. E aí você já ganhou dinheiro. A sua comissão foi de 20 centavos, ó. 0,2 centavos, né. Que é 20 centavos no caso. Então, se você voltar aqui, você pode fazer mais tarefas. Então você clica de novo aqui, ó. E clica aqui em PEG AGORA. E aí você vai estar fazendo. E aí você vai estar ganhando dinheiro. Tem limites por dia, tá. Você pode fazer, se eu não me engano, são 5 tarefas por dia. Você vai estar fazendo isso daqui por dia. E vai estar ganhando dinheiro. No level 1, você pode ganhar até 20 reais por dia. Ah, é muito pouco, jovem. Pessoal, olha isso. Você não tem que fazer nada. É só clicou e acabou. E você pode sacar esses 20 reais ali todos os dias, tá. Pode sacar todos os dias. Direto via Pix. Então você já envia direto na sua conta bancária. Ele já cai pra você. E você não precisa fazer nada, tá. Aplicativo bem interessante. Então, fechou. Ganhou dinheiro, pessoal. Bem interessante. Aí você pode estar fazendo, tá. Outra coisa. Como é que faz agora pra subir de leva? Ah, jovem. Eu não quero ganhar só 20 reais por dia. Por mais aí que o saque na hora. Eu quero ganhar 50. Ou eu quero ganhar 500 reais por dia. Então você clica aqui em VIP. E aí você tem que fazer uma recarga. Exatamente, pessoal. Então, no level 1 ele é gratuito, tá. No level 2 você tem que fazer uma recarga em dinheiro, tá. Uma recarga em dinheiro. Ah, jovem. Mas eu não quero investir. Não tenho dinheiro. Então usa o level 1, tá. Aí quando você fizer dinheiro no level 1. Por exemplo, você conseguiu fazer ali 500 reais com esse aplicativo no level 1, tá. Você pega esses 500 reais e paga a recarga do level 2, level 3, tá. Que não é muito caro. Você clica aqui em recarga e ele vai aparecer. Você pode fazer uma recarga de no mínimo 30 reais ou até 3 mil reais se você quiser, beleza. Então, meu. Fez ali dois dias ali que você trabalhou com esse aplicativo. Sacou 40 reais, né. Que é 20 reais por dia no level 1. Você já pega aqui 30 reais e faz a recarga. Aí você consegue upar pro level 2. Que daí você vai ter as tarefas que vai ganhar 50 reais por dia, né. Aqui em home você pode ver o tanto de tarefa que tem, ó. E tudo mais. No caso, eu não sou disponível porque não sou desse level, né. Mas é basicamente isso, pessoal. Um aplicativo bem fácil e simples de mexer. E além de você conseguir ganhar dinheiro fazendo essas tarefas, você ganha dinheiro convidando amigos. Tá. Convidando amigos. Então, clicando aqui em equipe, você tem um link que você pode enviar pros seus amigos, né. E também tem um código de referência, pessoal. E aí você pode usar e usufruir aqui dos métodos que esse aplicativo te possibilita, beleza. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse aplicativo aqui. E olha só. Se você tá precisando ganhar dinheiro na internet. Tá precisando mesmo de uma renda extra. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Todos os dias aqui no canal eu estou aqui te ensinando. Mostrando vários métodos, vários sites e vários aplicativos pra você conseguir ganhar dinheiro, beleza. Então é isso daí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Eu deixei na descrição do vídeo um e-book gratuito do meu amigo Alex Vargas. Onde ele te ensina o passo a passo pra você ganhar dinheiro na internet e começar a lucrar. Criar um seu negócio online do zero. É gratuito. Você não baixa nada. O primeiro link é na descrição do vídeo, tá. Eu deixei aí pra você baixar. Mas aproveita porque eu não sei até quando que vai estar de graça. Então você tem que correr aí e dar uma olhada. Depois que você baixar o vídeo, você vai pra uma outra página que é uma aula onde o Alex conta um pouco da história dele. Onde ele mostra como que hoje ele faz mais de 100 mil reais na internet, tá. Então se você quer saber como fazer mais de 100 mil reais na internet, clica no primeiro link na descrição do vídeo e baixa. Não perca essa oportunidade, tá. Você tem duas opções. Deixar essa oportunidade passar e continuar vivendo a vida que você tá vivendo, tá. Ou pegar essa oportunidade e mudar de vida de vez. Aí quem tem que decidir é você. Você tá feliz com a sua vida? Responde pra você mesmo. Tome essa decisão e mude de vida. Porque eu tô compartilhando isso com você porque eu sei que funciona. Se tá funcionando comigo, funcionou pra mim e funcionou pra outras milhares de pessoas, eu tenho certeza que pode funcionar pra você. Então é isso daí, pessoal. Clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber todos os vídeos aqui que eu postar no canal. Tem vídeos todos os dias, 11 e 15 da manhã. Você não pode perder. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E até a próxima. E até a próxima.